Agora, vamos enfrentar um chefe! Ai, ya! Ya! Foi o que eu imaginava... Oh, sério? Pensei que a gente fosse imediatamente ser jogado na arena, mas não, e... Ya! É o dragão, definitivamente! Dragão que eu já... Oh, qual é? Eu posso atingir ele ali, mas não causar dano. Oh, já entendo. Eu já entendo imediatamente a gimmick aqui. Ya, eu posso atacar ele, fazer pouco dano, etc. Mas quando ele fica tonto, simplesmente joga ele pra lá. Ya, tudo bem. E imediatamente fácil identificar o que fazer. Realmente, isso é algo que é realmente notável sobre os chefes desse jogo. O quão claro... Ok, eu pensei que aquilo ia me proteger de alguma maneira. É... O quão claro qualquer coisa... Uh! Uh! Qualquer ataque, etc. Ou gimmick que existe, acaba sendo... É tão fácil você identificar o que você tem que fazer, Sendo que outros jogos tem sérios problemas com isso. E não sabe o que fazer, mas tudo bem. Momento... Roubou do ovo da morte aqui. Uou! Ok! Você tem que ser um pouquinho mais rápido do que eu imaginava. Aquilo... Aquilo é uma maneira de se proteger... Quanto onde ele vai estar, na verdade. Ok. Só porque é fácil entender o chefe, não significa que vai ser completa a moleza. Ok. E depois você tem que... Bater nos lados ali. E eu vou acabar com ele. Uh! Espero que eu não acabe morrendo aqui. Seria uma grande vergonha, sem dúvida alguma. Ok. Assim que fica vermelho, você cai fora. Yeah, yeah. Ok. Isso... Honestamente, é meio patético como eu fui atingido antes. Ahn... Ok. Aqui não é hora de atacar. É hora somente de desviar. Se não vou levar pancadas, isso seria um desastre. Oh, não! Ei! Primeira vez que eu vejo esse ataque acontecer ali. Oh! Eu quase errei a propósito. Yeah, definitivamente, isso aqui é algo que eu já esqueci. Já esqueci do que eu me lembrava. Eu só vou ter que tomar muito cuidado para não ser atingido aqui. Vou ficar longe dele quando ele tentar utilizar o bafo e vai dar tudo certo. Acredito? Ok, ok. Acreditei que aquela era a minha oportunidade, mas definitivamente não era. Honestamente, eu estou vendo isso aqui e estou um pouquinho confuso sobre exatamente qual é... Ahn... Perfeito. A perspectiva do tamanho aqui desse dragão. Com relação ao que estava lá naquele mural que dava a entender que ele era imenso e etc. Mas com essa perspectiva, dá para entender que ele é imenso de uma maneira ou de outra, só com um pescoço realmente grande. Eu não sei. Tanto faz. O importante é que nós conseguimos mais uma esfera e nós temos forma de dragão agora. Ok? Dragão derrotado. Derrote o dragão. Torne-se o dragão. É assim que funciona o Elden Ring. Ok, sala secreta com artefato. Ok, que a gente fica com esse artefato. Peraí, saiu o suficiente? Imediatamente o upgrade. Ok. Habilidade de voar sem precisar descansar, além do ataque, lança, chamas e evasão. Aconteceu alguma coisa aqui no desenvolvimento do jogo para a gente imediatamente conseguir isso aqui, assim que a gente consegue a forma de dragão. Era para ter mais alguma coisa entre uma coisa e outra. Ou talvez eles tenham pensado que deveria ter um período, mas simplesmente pensaram... Não, não, vamos dar logo a habilidade, porque faz tudo funcionar muito melhor, mas... Tudo bem. Você pode apertar Y e lança bafo de fogo. O quão útil é isso aqui? Sinceramente não me lembro. Mas eu me lembro disso, no entanto. É. Se tem um vulcão no videogame, o vulcão vai entrar em erupção. Especialmente quando indica que tem um espaço aberto indicando isso, mas... Enfim. Agora isso aqui basicamente vira um shmup de repente e a quantidade de vida que a gente tem não é recuperada, o que é um pouquinho decepcionante, mas tudo bem. Mas... E é, uma coisa que eu devo mencionar aqui é que, tipo, eu gosto da forma de dragão aqui ser razoavelmente feia. Eu só me lembro que, tipo, quando você é transformado num dragão no começo do Wonder Boy 3, o jogo fica lá no diálogo todo. Ah, meu Deus, você se transformou num dragão por causa da maldição do dragão e você se tornou uma criatura tão feia e tão horrível. Enquanto isso, o design do personagem é extremamente fofo e possível de se transformar em bichinho de pelúcia. Enquanto que esse dragão, ok, ele é feio. Provavelmente também é possível de se tornar em bichinho de pelúcia, porque sim. Afinal, pessoas acham pugs fofos. Isso é um fato. Mas, enfim, é isso. Mas eu gosto do fato desse segmento de shmup aqui servir muito bem como um tutorial de como você pode voar. Simplesmente... Peraí. Honestamente, eu não me lembro se o voo é ilimitado ou não aqui, mas tudo bem. Não é um... Ou... Ou isso é um problema? Isso foi um problema. Ei, o dragão está de volta! Ah! Ah, não! Pelo menos teve um checkpoint ali. Eu tinha esquecido completamente disso. Eu simplesmente fui atacado ali do nada e eu estou decepcionado. Me pergunto se, tipo, atacar com a espada presta... Ou atacar com a espada é melhor. A espada faz mais dano. O que, é claro, faz todo o sentido do mundo, sem dúvida alguma, mas mesmo assim. O problema aqui com a forma de dragão, eu acredito, é que, tipo, você não pode correr. Se bem que eu estou indo bem rápido aqui, quer saber? Eu não devo jogar aqui, de maneira alguma, os controles, num segmento de Shmup. Vamos nos lembrar como exatamente utilizar isso quando chegar realmente a hora. Mas, é, eu sei que eu tenho que acabar com aquele cogumelo. É você mesmo. É tu mesmo. Levar um monte de pancada... Oh! Uou, de alguma maneira eu acabei bugando ele ali, mas ok. Agora eu sei que... Oh, yeah, eu posso simplesmente sair spameando. Quer saber? Spamear é melhor do que segurar. Sem dúvida alguma. Ok. Oh, fantástico. Dragão, por fato de ser maior, não consegue desear muito bem ali, sem dúvida alguma. Mas, meu, acho que simplesmente nesse segmento aqui, acaba tendo mais variedade de ambientes do que alguns Shmups inteiros, não é verdade? Simplesmente segurar o botão ser melhor em Shmups, mas é o caso aqui. Eu completamente tinha me esquecido que tinha um chefe que você enfrenta como Shmup aqui. Completamente me esquecido. Ah, eu já tentei me adiantar demais. Ok, tudo bem. Natural tentar ser agressivo ali, mas vamos deixar a oportunidade aparecer, porque eu sei que aparece. Tô gostando aqui, a propósito do fato de eu estar conseguindo um monte de dinheiro suficiente para comprar basicamente tudo. Ok, será que dá para o suficiente sair espaminhando? Peraí. Eu vou tentar ser estúpido. Neste exato momento. Ok, será que você pode ser envenenado? Eu não sei, mas o DPS pode ser realmente bom. Meu, gostaria de poder me mexer. Ou... Ok, isso é realmente seguro. Ok, tudo bem. Tanto faz. Preocupe-se mais em desear do que tudo. Eu digo, enquanto eu chego mais perto ainda. Ah, essa carpa não causa dano de... Ah, quer saber? Tanto faz. Fique para trás, espaminhando. Seja mais seguro e sobreviva. Eu sei. É realmente tentador você entrar no DP. Oh, espera aí. Por que eu não estive utilizando o bastão de teletransporte esse tempo inteiro? Ah, porque ele é fraquinho. Ele é fraquinho comparado... Ah! Meu, eu tô fazendo um... Peço um trabalho aqui em desear. A propósito, aquele... Laser... Oh, qual é? Tipo... Eu não sei identificar exatamente qual... É a situação aqui da hitbox. Isso é um problema. Tipo, eu acho que os pés têm hitbox. Quer saber? Tanto faz. Vamos continuar. Ok, ok. Vai tacar nessa hora. Carpa brava. E eu não saí do caminho... O suficiente. Ok. Nós temos uma espada. A espada é boa. Isso é verdade. Mas simplesmente... Sair... Atacando... Um monte de vezes com ataque básico é a melhor coisa a se fazer. Será que esse inimigo aqui dá... Não. Você não consegue nada extra ali. Um pouquinho decepcionante, mas tá valendo. Por que a gente tá fazendo isso exatamente? Tipo, por que a gente tá debaixo d'água? Isso... E é... Em termos de... Gameplay é porque... Ok, beleza. Simplesmente ficar ali embaixo já passa pra desear. E é... Porque eu acho que... O Jim decidiu... Ah, droga. Uh, aquilo fez tanto dano. Decidiu descer da água pra fugir do dragão. Depois dele ter sido atingido, mas... Ah... Isso não parece... A melhor ideia do mundo. Eu estou confuso. Isso aqui é simplesmente uma sequência... De eventos que está acontecendo aqui. E a gente não deve pensar muito sobre isso. Meu, tô... Super... Péssimo em desear. Quer saber? Por que eu tô utilizando D-Pad? Provavelmente. Eu acho que isso aqui é uma ocasião onde... O analógico é melhor. Isso não é verdade. E eu sei disso muito bem. Considerando... Que tipo... Manches... São o que você costuma utilizar pra jogar shimups. Especialmente... Manches coreanos extremamente borrachudos. Mas... Deixa pra lá. Vamos... Oh... Pera aí, o escudo funciona! Ah... O escudo funciona e eu não tinha nem percebido isso. Ah... A burrice é grande. Ok, tudo bem. Eventualmente eu consegui notar isso. Provavelmente todo mundo estava frustrado... Sobre a minha incapacidade de ter percebido aquilo. Mas tudo bem. Chef não é nem difícil. E eu consegui morrer nele diversas vezes. Mas... O checkpoint estava logo ali e tudo estava fantástico. Ok, isso foi uma sequência excelente depois daquele vulcão extremamente longo. Oh, meu Deus, a referência do vulcão. Oh, meu Deus, a referência do vulcão. Ah... Ok, isso aqui vai ser uma sequência agora ou vai ser mais tarde? Eu não sei. Tanto faz. Nossa, vir a torre e fazer a história. Ok, mas primeiro... Ok. Simplesmente você tem um voo de Flappy Bird aqui e pronto. Parece um pouquinho nerfado, mas de maneira alguma. Ok. Eu ainda vou voltar para o vulcão. Porque ainda tem aquele lugar ali que me deixou extremamente confuso. Acho que com forma de dragão posso chegar ali, mas... Eu não sei, não. Meu, a quantidade de dinheiro que eu consegui ali foi extremamente excelente. Ah, será que eu devo subir ali em cima? Quer saber? Tanto faz. Vamos comprar equipamentos. Será que eu esqueci equipamentos em algum outro lugar? Quer saber? Tanto faz. Brasileiro de cavaleiro. Causa dano em ataques físicos. Ok. Legal. Receita do elixir de ouro. Será que vale a pena comprar isso? Não nesse exato momento. Ok. Vamos pegar essa armadura. E tem algo que a gente pode melhorar aqui. Sem tempo de recarga do congelamento. Ok. Acredito que isso é uma... Ah, quer saber? Tanto faz. Eu gastei e pronto. Chance de congelar o inimigo a refletir. Meh. Dispara pedaço de gelo ao utilizar a espada de gelo. Oh! Isso é sinergia? Efeito de ímã em todos os coletáveis? No bracelete de cavaleiro. Ok. Isso é realmente legal. Mas eu vou utilizar o bracelete de príncipe porque é melhor. Ahn... Afondando a lama. Pulo mais alto. E é blocos de gelo na água. Ahn... Isso é o que eu queria pra conseguir algumas coisas ali. Ok. Fantástico. Quer saber? Deixa eu comprar logo o bendito do elixir. Qualquer coisa, eu acabo farmando depois e pronto. Oh! Yeah, não é exatamente a melhor ideia do mundo você ficar se formando ali. Oh! Oh! E o voo fica limitado ali depois de um tempo. Ok. Tudo... Tudo bem. Definitivamente, pra eu sair explorando os lugares, o leão vai continuar sendo a melhor coisa de se utilizar. Não há dúvida alguma quanto a isso. Ahn... Ok. Agora vejamos. Nós temos diversas portas nas quais a gente pode entrar. E nós temos isso aqui. Ok. Nós precisamos de fogo. Tenho fogo suficiente. Isso não é fogo. Isso são bombas. Preciso de 20 bombas. Ah! Tragicamente, não tenho o suficiente. Ahn... Vamos... Vamos falar com o NPC aqui. Oh! Peraí. Trocar gota iridescente por ouro. Oh! Mostrar tesouro. Cada gota iridescente revela um baú de tesouro ainda não descoberto de regiões que você já visitou. Oh! De repente... Ok. Agora... Agora eu compreendo as gotas iridescentes. Elas serão extremamente valiosas. A propósito... E é, isso foi estrategicamente colocado aqui pra você obter aquilo depois de obter a forma de dragão. Não há dúvida alguma sobre isso. Ahn... Ok. Excelente. E você aí que está chorando? Ok. E aí, ele não exatamente se parece com uma coruja, mas tudo bem. Ahn... Porque... Ahn... Plot twist. Ok. Não quis compartilhar os segredos, mas... Ok. O Uja caiu no velho feligma. Sim, definitivamente posso ajudar e etc. Mas... Ok. Entrando aqui... Peraí, eu cheguei aqui através da porta... Oh, não! Eu ia justamente dizer... Seria melhor se você pudesse pular isso. Ahn... Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não! Eu preciso... Provavelmente de resgatar o NPC para chegar aqui. O que acontece se eu caí? Eu estou profundamente decepcionado com isso. Ok. Vamos descer. E está na hora de eu retornar ali exatamente para o vulcão. Eu preciso resolver aquele quebra-cabeça que estava super me incomodando ali. É obviamente necessário. Peraí. Não dá para atacar para baixo aqui. Hã! Isso é um pouquinho surpreendente, mas está bom. Ainda estaria tentando... Ok. É realmente fantástico. Vamos voltar à forma de leu. Peraí. Vamos voltar à forma de leão aqui rapidão. E vamos ver o que raios há com isso. Eu continuo extremamente incomodado. Pensei que de alguma maneira a forma de dragão fosse me ajudar, mas não. Ok. Dá para eu fazer esse bicho um pouquinho mais alto ali? Qual é? Ok. Se eu voar por aqui... Tem alguma coisa? Será que eu... Será que eu... Será que eu consigo pegar aquilo com o bumerangue? Será que isso é uma... Oh! Ok. Deixa para lá. Eu simplesmente não havia insistido o suficiente. Mel está me dando déjà vu. Eu sinto que isso foi exatamente a mesma coisa que já tinha acontecido comigo antes da primeira vez que eu joguei esse jogo. Mas... Mas... Tudo bem. Tanto faz. O importante é que eu consegui aquilo. Eu acredito que eu coletei tudo que a gente tem aqui no vulcão também. Mas continuo incerto. Por que eu não simplesmente utilizei a forma de dragão ali? Está aí uma boa pergunta para a qual eu não tenho resposta. Ok. Focinho. E vamos para lá. Eu sei de uma coisa. Agora que eu estou em forma de dragão... Eu certamente serei capaz de ir para a cachoeira. Serei suficientemente capaz de continuar na cachoeira? Ah, eu não sei. Mas lembra daquele lugar que tinha me deixado extremamente curioso? Lá perto de onde o irmão do Jin está? Pois é. Eu vou para lá também, se duvido alguma. Ok. Eu preciso de 20. Tem um monte de coisa aqui que eu preciso ver. Um monte de coisa que eu preciso ver. Continuando ou não com a história. A propósito. Para guardar um segredo ou nada com uma borra-olha. Hum. Ainda não me lembro qual é a disso aqui. Isso me incomoda. Ahn. E é para falar a verdade. Tem bastante aqui que eu ainda não explorei. Mas agora que eu estou com a capacidade de sair voando em qualquer lugar que eu desejo. Dá para eu explorar se tem algo por aqui. É limitado. Mas pelo menos eu consigo preencher quadrados. Ok. Os quadrados foram preenchidos. Então... E ok. Vamos lá. Vamos para lá. Oh. Olá. Algo me disse que falar contigo agora nesse instante é um erro. Feligma, preciso falar contigo. E ser imed... Oh. Ok. Pensei que eu seria imediatamente preso aqui. Mas não. Todo mundo sabe que isso é uma luta que ninguém venceria aqui. Ah. Oh. Vai ter um negócio, um item que eu vou colocar aqui. Eu acho que isso vai tirar a rolha do poço. Quer saber? Não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar em investigar os gotos aqui. E isso é verdade. Espera aí. Eu estou indo para o lugar completamente errado, né? Sim. E não há dúvida alguma sobre isso. Ah. Eu tenho que ir para a esquerda e eu tenho que descer ali. Sinto que a cachoeira é só um lugar completamente opcional. Eu me lembro de ter dito isso antes. Mas eu continuo recalcitrando nisso aqui. Porque eu me lembro de vagamente ficar decepcionado por isso aqui não ser tipo uma área inteira. Mas tudo bem. Tanto faz. A gente consegue voar para cá. A gente consegue algumas moedas. Uma pequena quantidade de moedas. E finalmente chegamos aqui. Ok. Você pode ser derrubado se você não tiver cuidado. Bom de se saber. E aqui tem um ponto de exclamação. Cemitério da Mata Morta. Ok. Bom. Nós precisamos de uma chave para chegar ali. Era o que eu me lembrava. Meu. Eu estava super animado pensando que teria algo significado. Pera aí. Ou eu vou cair aqui depois de fazer o que eu tenho que fazer. Não é? Eu compreendo. Ok. Tem coisas para sapos fazerem aqui. Huh. Não é essa mente. Percebo que é um pouquinho irritante utilizar o sapo aqui. Considerando tudo. Meu. Essa cachoeira aqui funciona. Meu. Eu acho que exatamente da mesma maneira que as cachoeiras funcionam em Mega Man Level 48 horas. O que definitivamente é algo interessante. Ok. Tudo bem. Sabendo que aquilo não vai me levar para lugar algum. Eu vou utilizar essas botas para chegar em novos horizontes ali. Espero que a recompensa seja boa. Espero que seja uma peça da armadura dourada ou coisa parecida. E agora eu me pergunto. Será que eu já deveria gastar todas as minhas lágrimas ali? Eu sinceramente não sei. E eu acho que não tem tantos lugares aqui que eu ainda não coletei itens. Então não. Ainda não é hora. Pelo menos eu posso sair daqui bem rapidamente agora. Considerando o que eu tenho. Mas tudo bem. Tudo no máximo. Extraordinário. E o Elixir de Ouro está aqui. Ok. Hora de passar por aqui com a cobra. E a gente consegue exatamente um baú. Nada mais. Nada menos. E também uma joia dourada. Olha, honestamente. Conseguindo que a gente já está... Considerando que a gente já está conseguindo joia dourada. Isso meio que indica. Que eu já teria o suficiente. Aqui para... Ok. Hora de utilizar o Cetro. O suficiente para conseguir algum pedaço de armadura dourada. As botas especificamente. E o fato de eu não ter encontrado tudo aqui... Me incomoda um pouquinho. Tanto faz. Tem alguma coisa aqui que eu ainda posso encontrar nesse canto inteiro. Bom, tem parte do mapa ali que eu não estou conseguindo mais ver. Por que causa um loop? Honestamente, eu tinha esquecido completamente que existia um loop aqui, mas é. Deixa eu ver. Lugares esquecidos... Olha, sinceramente. Eu acho que eu fiz um bom trabalho em basicamente encontrar tudo aqui. Tem alguns pontos de interrogação que ficaram para lá, mas é só porque exigem mais trufas, etc. Ok. O que eu sei... É que no save aqui... Nós encontraremos alguma coisa. Que tipo de baú vai ser? Ou se vai ser um segmento todo ou não? Eu não sei. Mas tipo, eles colocam isso aqui bem no início do jogo, só para aguçar sua curiosidade. E eu sabia... Ah, armadura de ouro. Se fosse botas, eu teria ficado muito mais feliz, certamente. Ok, tudo bem. Está na hora da gente... Está na hora da gente se teletransportar de volta aqui para a cidade, porque a gente tem um feligma para destruir em breve. Ah, peraí. Ataque-se mais alcance, ataque-se mais... Fica saber, vamos utilizar a lança. A lança agora é a melhor coisa para se utilizar. Tipo, congelar inimigos é bom, sem dúvida alguma. Mas alcance, considerando que a gente vai provavelmente lutar aqui, é a melhor ideia. Peraí um instante. Aqui. Dá para eu descer aqui? Como assim dá para você descer aqui? Oh, partitura. Para falar a verdade, eu acho que eu provavelmente deveria falar com o músico ali. Hum, ok. Deixa eu colocar o avanço no jogo em pausa aqui. Aqui dá para eu descer. Mas como? E para quê? Será que tem uma ordem específica aqui que eu tenho que atacar? Será que isso tem a ver com o poço? Eu não sei. Mas eu estou um pouquinho incomodado, para ser perfeitamente honesto. Bom, deixa para lá. Não é coisa para a gente fazer exatamente agora. Agora, como eu disse, nós temos um feligma para detonar aqui. E nós temos... Ok. Eles têm escudos. Peraí, peraí, peraí. Esses pinguins são um pouquinho mais poderosos do que parecem. Oh. Ah. E eu não posso nem deixar eles tontos ali. Ok. Eu posso descer, mas será que isso é algo que eu exatamente quero aqui? Eu não sei. Mas eu não posso deixar... Peraí. Tem alguma armadura que seria melhor aqui? Não. Para exatamente o que eu estou fazendo. Ok. Certamente iria dizer algo cheio de propósito. Quer saber? Deixa eu descer. O jogo colocou diversas escadas aqui para um propósito. Eu tenho que descobrir que raio de propósito isso é. Ok. Aqui nós não temos nada neste momento. Nada para farejar também. Hum. Curioso. Sem dúvida alguma. Propósito. Oh, não! Ah. Ok. Eu... Eu... Oh! Quer saber? Bom saber que isso funciona desse jeito. Eu, basicamente, estou jogando com muito pouco cuidado aqui. Uh! Ok. Existem estratégias aqui que eu posso utilizar. Meu, estou para essa desperdiçar o meu item ali. Definitivamente, não é o que eu quero, mas tudo bem. É, simplesmente... Uh! Isso é uma corrida. Compreendo. Uma corrida envolvendo o dragão, especificamente. Ah... Que tal umas bombas? Ou sério? Ó, qual é? Oh, não! Se eu tivesse morrido ali, seria ilargo. Quer saber? Os inimigos dão respawn bem rápido. Vamos atingir isso aqui. Correr. Imediatamente trocar para dragão. Oh! E eles lançam redes? Ok. O que é isso? Isso faz... Ok, ok. Compreendo agora exatamente que tipo de área isso aqui vai ser. Ei, lembra quando eu tinha dito que o pinguim ia reaparecer? Estava completamente correto sobre isso. Meu, deveria ter utilizado a lança contra... Oh! A luta contra o dragão chamado. Quer saber? Tanto faz. O importante aqui é ser cuidadoso enquanto a gente segue em frente. Isso aqui é uma parte um pouquinho mais lenta do gameplay. E eu não estou dando crédito ao fato disso aqui ser uma parte mais lenta do gameplay. Tipo, de vez em quando você tem que ficar parado sem apertar botões para ficar em segurança. Isso é óbvio, mas... Oh! Ok, bom. Tchau para você. Bom saber que dá para você simplesmente empurrar. Ok. Isso aqui é uma versão oposta daquele outro lugar. Ok. Não seja atingido pela rede. Ok. Perfeito. Perfeito. Bota toda essa pressa aqui. Leão. Corre. Isso é fácil. Ok. Maravilha. Agora eu consigo chegar ali embaixo. Isso é algo que eu quero fazer aqui? Sim. O mapa está deixando bem claro que descer ali é o que eu quero fazer. Então... Ok. Mas primeiro... Continuar dando... Oh! Espera aí. Isso aqui acaba sendo tipo... Oh yeah. Isso aqui é o melhor lugar do jogo inteiro de você ficar farmando, não é verdade? Eu estou levando dano demais aqui. E sendo um completo tapado ao simplesmente deixar isso acontecer. Só dizendo. Ah... Não dá para chegar ali. E caindo aqui... Oh! Nós encontramos a partitura. Ok. Hora de eu descer ali. Quer saber? Não. Agora é hora. Deu... Me teleportar. Cair fora. Recuperar minha vida. Então realmente retornar. E também isso aqui é uma desculpa para... Das partituras. Ou talvez não. Espera aí. Deixa eu descansar aqui, senão vou acabar esquecendo. Ok? Dormir. Oh! Ok. Eu pensei que eu seria levado de volta ao menu, mas nada disso. Propósito, eu gosto do fato de ser uma ovelha ali. É um bom detalhe, sem dúvida alguma. Ok. Em frente. Cadê o... Cadê o Wally? Aqui. Não é tão fácil ignorar ele, considerando que ele está dormindo. Ok? Mais uma música. Oh! Oh, isso é bom. Ok. Faltam cinco partituras. Mas é. Muito bom ter conseguido mais uma daquelas gotas. Sempre fantástico quando o jogo te diz exatamente o que você acabou ignorando em outros lugares. Ok. Espera aí. É para eu ainda estar utilizando as gotas de gelo? Não. Vamos utilizar as gotas seletes. Elas são melhores e fazem você ir mais rápido. compreendo que, tipo, eu digo ir mais rápido, sendo que isso aqui é um momento de não ir mais rápido, mas tudo bem. Porque eu estou com arma de gelo aqui por instinto. Ok. Bom, já levei uma tremenda numa surra aqui. Não é ideal. Oh, qual é? Sério? Aquilo me atingiu? Oh, meu Deus. Estou quase morto. Era aquilo que eu... Quer saber? Tanto faz. Eu tenho mais uma poção. Isso aqui é o melhor lugar do jogo para farmar. Então posso farmar à vontade se eu sentir necessário. É esse cara de novo. Hum. Bom, isso foi estúpido. Qual seria a melhor maneira de enfrentá-lo aqui? Oh. Bom, isso serve. Isso extremamente serve. Isso foi fácil. Ok. E agora a gente pode descer. Ele estava protegendo uma escada. E é o retorno ao esgoto. Bom, especificamente a prisão do castelo. O que a gente tem aqui? Nada. Isso aqui é um mero retorno. No qual eu pensei que eu ia encontrar alguma coisa ali, mas tudo bem. Tanto faz. Somente guardas autorizados. Oh. Ok. Eu entendo agora. É realmente necessário ter uma sessão de infiltração aqui? Qual é? Eu já dei uma surra em 300 daqueles pinguins ali, mas tudo bem. Tanto faz. Uh. Ok. Não seja pego pelo cone de visão. Oh. Meu, isso só agora está me lembrando daquele segmento de Make a Good Mega Man Level 48. Sinergia entre let's plays completamente acidental. Me pergunto se esse jogo de alguma maneira pode ter inspirado aquela fase específica. Ok. Ok. Não. Isso é um tipo de segmento genérico demais para isso ter sido uma inspiração específica. Eu só estou me condicionando a atacar esse rato. Basicamente, aquele rato ali fica posicionado tão bem para ser um problema que ele é um problema. Ok. Tudo bem. Agora eu posso se identificar de boa. Descer sem saltar. Ok. Olha para o outro lado. Senhor pinguim, por favor. Ok. Vamos lá. Agora eu vou simplesmente escorregar por aqui. E beleza. Dá uma surra. Espera aí. Eu posso ser um imbecil? Que estou vendo coisas onde nada existe. Yeah? Com certeza. Ok. Alvanca. Ótimo. Ok. Eu vou arriscar. Absolutamente vou arriscar a possibilidade de coletar estrelas. Aqui. Ok. Os pinguins simplesmente nunca olham para trás. Tem uma visão realmente ruim. Exatamente. Isso me deixa curioso. Será que pinguins têm visão boa ou visão ruim? Isso é algo que me deixa curioso. Mas não o suficiente para pesquisar. Ok. Hora da cobra novamente. Honestamente, eu acho que isso aqui foi mais inspirado por Metroid Zero Mission do que qualquer outra coisa. Ok. Hora do sapo. Novamente. Jogo fazendo você utilizar... Uh, será que... Não. Nenhum resultado fantástico ali. Ahn... Oh, qual é? Sério? Meu, se eu ainda permanecesse com aquilo na boca, isso causaria um softlock. Ok. Eu acho que todos podem perceber que eu não estou adequadamente respeitando tudo. Isso é um problema. Ok. Vamos lá. Vamos lá, pinguim. Obrigado. E é, quando você já sabe o que fazer aqui, dá para fazer isso aqui rapidamente. Mas... Ahn... Eu estou curioso sobre como exatamente eu vou fazer isso. Ok. Eu sei como fazer isso. Eu estava um pouquinho confuso, mas a confusão agora já não é mais relevante. Aquilo foi arriscado. Aquilo foi arriscado demais. Eu não deveria ter arriscado ali de maneira alguma. Mas eu arrisquei. Ahn... Ok. Vamos continuar com isso. Já deixa eu jogar isso para lá. Empurrar isso. Ahn... Honestamente, eu não sei o que fazer aqui. Ok. Deixa eu... Hum... E é isso... Isso é ruim. Ok. Meu, me coloquei em uma situação ruim. Ok. Ok. Beleza. Eu já estou com isso aqui de volta, mas... Ok. Deixa eu jogar isso para cá enquanto eu continuo empurrando. E assim, eu não sou visto e prendo ele aqui. Ok. Beleza. Simplesmente, preso para sempre, eu posso avançar. O quê? Eu pensei que eu pudesse sempre precisar entrar ali. Sem ser atingido. Ok. Tanto faz. Minha culpa por não prestar atenção. Quando eu achei que tudo já estivesse completamente resolvido ali. Ok. Vamos lá. Vamos lá, pinguim. Não olhe para cima. Olhar para cima seria um erro. Ok. Beleza. Lastamente, a resposta aqui de fazer a jaula cair meio incrível. Só dizendo. Ok. Bom, agora compreendendo que essa coisa toda é muito mais generosa do que parece... Quê? Muito menos generosa do que parece. Muito menos generosa do que parece. É o que eu realmente deveria ter dito. Ah, meu. Estou repetindo isso aqui várias vezes. Sendo que eu provavelmente fiz isso aqui de primeira. Da primeira vez que eu joguei esse jogo. Ok. Tudo bem. Vamos não ser excessivamente agressivos aqui. E tudo vai dar certo. Ok. Espero ele se virar. Antes de se transformar. Ok. Fantástico. Sapo. Ótimo. Eu tinha esquecido que ele ia tão longe ali. Ah, eu vou cuspir isso aqui. Vou esperar ele seguir em frente. Siga, por favor. Ok. Agora eu posso empurrar isso aqui à vontade. Sem medo. E eu vou deixar... E eu vou deixar... Ok. Consigo te matar? Não. Ele fica preso na mesma situação. Um pouquinho irritante, mas está valendo. Ok. Vire-se, por favor. Obrigado. Não. Nessa mente, dá para utilizar isso aqui como outra parede ali. Mas, provavelmente, não é tão fácil assim. Nessa mente, nem sei o que... Ui, isso passou perto. Nem sei o que aquela alavanca vai fazer. Oh. Ok. Derruba aquele pinguim. Excelente. Por que aquele alçapão existe, eu não sei. Mas, pouco importa. Ok. Não... Não... Beleza. Não fui atingido. Tem um checkpoint aqui. Tem... Isso aqui é uma referência à Prince of Persia? Eu sinto que é. Olá. Como vai você? Eu não estava preparado para isso de maneira alguma. Pensei que tivesse um caminho ali na esquerda, mas... Pelo menos está tudo ok. Eu com esses buracos na parede, parece que... Oh. Os buracos na parede provavelmente interagem com o cone de visão ali dos pinguins. Estou certo ou completamente errado? Eu não sei. Ok. Como é que eu passo por aqui? Isso parece impossível neste momento. Porque, tipo... Bom, não tentei atacar nenhum... Oh, yeah. Foi o que eu imaginei. Oh. Ei. Ele está aqui. Oh. Isso é feito para você ser capturado de propósito, eu acho. Bom. É ele. A coruja. Ele não quis... Compartilhar a informação. Eu compreendo. Ok. Salame embaixo. Infinito na esquerda. Queijo na direita. E maçã em cima. O que raios isso significa? Será que as cores são importantes? Eu não tenho a menor ideia. Só estou preocupado. Ok. Tudo... Bem. Seguindo para aqui, eu vou acabar onde? Ok. Numa cena. Pode abrir a porta. Seria excelente. Oh. Magalinha. Nunca foi a senha. Por que a resposta está na prisão? É um mistério para todos. A cor. Ok. Aquilo é um tomate. O infinito é verde. O queijo é amarelo. Verde? Extremamente decepcionante. Azul. Ok. O queijo é vermelho. O salame é amarelo. Aquilo é infinito. É uma pizza? Aquilo é para ser uma pizza em movimento extremamente animado? Eu não tenho a menor ideia. Mas tudo bem. Tanto faz. Eu sei onde eu devo ir para seguir em frente. Ok. Porque demorou tanto. Simplesmente me relembrando da senha. Definitivamente é o Larry que está aqui. Nunca foi uma senha. Uma galinha. Ok. O tomate é azul. Que sai do forno se você misturar todas as nossas senhas. Pizza, né? Ok. E ele simplesmente cai fora. Sem sequer verificar quem estava ali. Ok. Isso aqui é... Mais longo do que eu imaginava. De alguma maneira. Bom, considerando que isso aqui é um dungeon inteiro. Uh, espera um momento. Isso vai me levar para o baú, não é? Baú, baú da felicidade. Que eu estava... Oh, não! Se eu estivesse em forma de cobra, eu teria passado sem problemas. Hum... Ok. O que acontece se eu tentar ir para a esquerda aqui? Ó, qual é? Quase fiquei preso ali. Mas, felizmente, ficou só no quase. Ok. E aqui? O que a gente conta aqui? Hum... Isso aqui é um lugar onde você simplesmente segue em frente com o jogo, correto? É o que parece. Me lembrando um pouquinho de Yoshi's Island no processo. Ok. Eu preciso de uma chave. Oh! Ok. Bom se saber... Que isso aqui é um loop completo que leva a gente aqui de volta. Ok. Tudo bem. Pensei que aquilo iria nos levar somente para o baú. Não. Oh, não! Lugar completamente... Oh, eu já sei como chegar ali. Se a gente seguir ali por aquela porta, a gente vai acabar invariavelmente chegando ali. E pronto. Se eu não tiver cuidado com esses elevadores, eu vou acabar morrendo de alguma maneira que vai ser realmente vergonhosa. Porque eu decidi esperar aqui... Eu não sei. Eu vou simplesmente ficar dançando aqui na escada. Pelo menos isso não faz um monte de barulho. Ok. Meu, eu vivo esquecendo como aquele cone de visão fica indo para cima. Esquecendo excessivamente demais. Sem dúvida alguma. Ok. Deixa eu correr aqui, porque agora é hora de correr. Ok. Tem um monte de lugar seguro aqui, para falar a verdade. Ok. E aqui é onde você entra com a cobra e a cabra... A cabra? Acaba. Oh, peraí. Não, isso é ruim. Ok. Como é que eu estou sofrendo tanto? Eu não sei. Falta de... Não, eu acho que eu tomei cuidado o suficiente. Bom, isso na verdade. Se eu tivesse, eu não teria sido capturado. Mas tudo bem. É bom utilizar ali a forma de cobra como uma maneira de diminuir a sua hitbox e a possibilidade de ser visto. Mas não é... E é, eu tenho que me lembrar. Tipo, se eu simplesmente ficar aqui, eu não vou ser visto. O que parece extremamente arriscado. E algo que de maneira alguma aconteceria. Mas, na prática, não é assim. Eu deveria ter corrido para... Ok. Quer saber? Então faz. Deu certo. Ok. Vamos fazer um pulo para cá. E vamos entrar ali. Oh, aquele baú tem a chave. Provavelmente é isso que vai acontecer ali. Ok, tudo bem. Vá, pinguim. Por favor. Beleza. Muito obrigado. Ainda bem que ninguém se incomoda com todos os terremotos que acontecem ali. E a chave foi adquirida. Demorou, mas deu certo. Maneira mais rápida de retornar. Sendo preso. Meu, o que será que está passando pela cabeça desses guardas? Simplesmente repetidas vezes. Capturando o mesmo cara. Eu não sei. Eu quase acabei morrendo ali. Só dizendo. Ups, peraí. Presta demais. E é assim que você é espetado. Na bunda de uma maneira terrível. Peraí, um instante. Tem um item ali, na verdade. Provavelmente. E a minha pressa acabou atrapalhando. Enfim. Yeah, voltei com a chave. Mas fazer você sair daqui parece um pouquinho complicado. Ok. Ok, seis perguntas demais. E a gente imediatamente... Oh! Oh, meu Deus. A gente utiliza o item de teleporte numa cena. O quão raro é isso? Mas, enfim. Ele queria ser o vilão. Porque... Yeah. Ele não é confiável. O nome dele é Feligma. É claro que ele não é confiável. Mas, ok. Já foi capturado. O cajado é importante. Ahn... Ok. A gente tem que encontrar no cemitério. E aqui você consegue a chave. Preocupante. O cemitério é preocupante, sem dúvida alguma. Ok. E é uma mansão assombrada. É uma mansão assombrada que especificamente tem os quebra-cabeças mais complicados do jogo inteiro. O que provavelmente vai causar uma quantidade decente de estresse. Meu! Será que ainda está marcado o teleporte ali? Não. Eu tenho que dar a volta inteira e refazer aquela sessão se eu quiser pegar um item que eu esqueci ali, não é verdade? Eu só queria poder dar uma surra em todo mundo ali. Mas, infelizmente, parece que não é possível. Bom, tanto faz. Quero saber. Eu vou gastar as minhas lágrimas ali. Ok? Vamos gastar tudo. Ou? Uau, sério? Eu tinha esquecido tanta coisa ali. E ali também? E ali? Ok. E ali é um lugar onde... Uh! Ok. Definitivamente... Olha, honestamente, quando o jogo disse lugares que... Eu cometi um erro, não é? Sinto que sim. Mas, na verdade, ao mesmo tempo, não. Meu, olha só a quantidade de itens. Sério, tem um ali no mar que eu tinha deixado de lado. Como assim? Eu não sei. E aí, olha só a quantidade de itens. 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 Obrigado.